Vamos começar esse react com um pequeno disclaimer. Eu não gosto de Shazam. Eu, pra ser um pouco mais específico, detesto o Shazam. O personagem Shazam. Nas HQs, na animação lá da Liga da Justiça Antiga que a gente via quando comia lá no almoço. Detesto Shazam. Chato. Eu não gosto do Superman, mas eu torcia pro Superman enfiar a porrada nele naquele episódio que ele se encontrava. Dito isto, podemos reagir ao trailer. Entretanto, porém, contou todavia a mais. Eu gostei muito do primeiro filme do Shazam. Apesar dele ser absurdamente Marvel. Eu não tô falando que ele foi um filme incrível e tudo mais. Tô falando que ele me surpreendeu. Consegui assistir, me divertir e assim, veria. Lembra que eu falei, ah, vejo dois sem problemas agora. Porque foi legal. Foi divertido, foi divertido. Não esperava nada. E foi legal. Eu acho que se fizessem um filme sério do Shazam não ia dar certo. Porque o personagem também não pede isso. Mas enfim, tô falando muito aqui de um negócio que nem era pra eu estar falando porque, né, não gosto de Shazam. Vamos lá pro trailer legendado desse primeiro, desse segundo filme Shazam, Fúria dos Deuses. Primeiro trailer, aí. Esse que eu tava aqui na fala. Vamos lá. Sem mais de telongas. Vamos concordar. E aí começou bem. Concordo. Deixa eu diminuir um pouco. Meteram flecha. Meteram flecha, hein? Isso aí foi maneiro. Isso aí foi maneiro. Meteram em mim. Eita. Eita. Aqui é um elenco bonito, hein? Annabelle. Eita. Eita. Cara, eu não consigo ver isso sem pensar em Nescau. Nossa, ele cresceu muito. Gente, tinha que ter pego um automato de criança, né? Vai ficar um pouco esquisito agora. Eu gosto mais desse uniforme, acho. Ainda me lembra Nescau, mas... A capa tá maior? Parece. Esse nome é Shazen. Meteram o Emren, cara. Eita! Ela é o... Nossa, mas ela é, hein? Ela é um negócio, essa menina. Meu Deus do céu, como é bonita. Meu Deus do céu. Ah, eles mudam, eles ganham novos uniformes. Achei que fosse só deixar. Interessante, interessante. Eita, eu tô vendidaço, cara. Eu tô vendida... Eu sou fácil, eu sou babaca, eu sou... Heterodiota. Cara, eu só acho que se eu meter esse Eminem aqui, podia ter tirado um pouco do épico da música, né? Ficou um... Let's get down the business. Acho que não combinou bem. Vamos ver algumas coisas aqui de novo. Dar uma comentada. Ó, eu podia ter deixado full Eminem, sabe? Acho que eu combinaria mais. Cara, eles meteram flash, mano. Eles meteram flash, cara. Aquaman, eita. Aquele ali, inclusive, isso aqui é um shot do Liga da Justiça de 2017 ou do Batman vs Superman? Porque eu não lembro disso no Snyder Cut. Meu Deus. Olha quanto carro ele desgraçou. E ele vai pagar por isso? Ele não vai pagar por isso. Cadê o controle de danos? Chama Vanessa Hudgens. Legal. Pô, essa mãe dele também é interessante, hein? Mano, esse elenco cresceu muito, cara. Olha isso. Como é que eles vão... Eu acho muito bizarro porque a atriz que faz ela criança... Cara, ela já parece... Não parece que muda. O John... Sabe? Podia só botar o uniforme nela. Sem problema nenhum. Não faz sentido mais. Olha como ele tá forte, mano. Olha aqui esse braço. Cara, até ela... Ela é mais criancinha, mas até ela já tá mais... Cara, como é que eles vão controlar isso? Só vai ser um bando de adulto mudando de adulto pra adulto. Nossa, mas que elenco bonito, hein? Essa aqui, eu sou fanzaço, cara. Eu acho muito dessa atriz. Super Hero Landing! Super Hero Landing! O cara veio correndo, né? Não faz muito sentido. Ou ele veio... Posso estar falando... O chão tá quebrado? Talvez ele tenha vindo voando. Deixa eu ver aqui. Beleza. Super Hero Landing! Eu adorei! Eu adorei o azul! Não, peraí, peraí. O azul... Deslizando assim é muito bom. Olha só o azul. Olha só o azul. Ah, ah! Chega aqui, ó! É muito bom! Muito bom, muito bom. Annabelle. O que mais tem aqui? Peraí. Annabelle. Annabelle. Muitas Mulheres Maravilha. Muito Batman. Até aqui. Aí o easter eggzinho. Aqui, ó! Aqui é a estrelinha do esquadrão suicida, ó! Peguei o easter eggzinho. Eles acharam que eu não ia anotar, mas eu anotei. Acho que é só isso, né? Não tem mais nenhum easter egg aqui. Interessante. Palacinho lá. Eu não conheço muito da mitologia do Shazam, então eu não vou saber quais são os lugares. Olha aí, Lucy Liu. Nossa, mas parece muito que é patrocinado por Nescal. Mano, não dá, mano. Olha isso. Cara, sabe o que é bizarro? O que é muito bizarro? Olha isso. Esse garoto já tá quase mais forte do que o ator que faz o Shazam. Olha só, mano. Não tá fazendo mais sentido isso. Não tá fazendo sentido. Deve ser muito chato, inclusive, você interpretar um super-herói e tal. E você nunca vestir a roupa, né? Porque muda o ator. Que saco. Cara, e é engraçado que eles continuam com isso. Dá pra ver pelo trailer. Eu lembro que comentaram muito isso lá no primeiro filme. Eu adorei que eles estão pedindo um lanche aqui pra conversar. Comentaram isso muito lá no primeiro filme. Eles mantêm isso. O ator que faz ele garoto, que faz ele criança, ele parece muito mais maduro do que ele quando ele vira o Shazam, né? Quando ele vira o super-herói. Aqui ele parece muito bobão. E muito imaturo. Olha só. Mano, eu achei no primeiro filme que não era outra atriz, que era a mesma. Porque ela é muito parecida. Pegaram o casting e foi muito bom, porque ela é realmente muito parecida. Mas olha isso, cara. É muito parecida, mano. Não parece que mudou. Ah, 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 ah. Ah, peraí. Mano. Não parece que mudou. Meu Deus, mas ela tem uma anca aqui, né? Um negócio que... Enfim. Cara, que bizarro. Que garota linda. Que garota linda. Não lembro. A Lucy Liu já fez vilã, cara. Mano. Eu tô muito vendido, cara. Eu tô muito vendido. Eu não... Me falta tanta maturidade. Aqui... Ah, não, tá. Aqui é um outro cara. Familiar esse cara, inclusive. Meteram um Eragon aí. Eita. Ela também é familiar essa atriz, hein? Quem é essa atriz? Eles devem o quê? Ganhar um... Vão ampliar o poder, alguma coisa? Que vai justificar esse novo uniforme? Não sei. Eita. Olha essa aí também. Maravilhosa. Muito bom. Muito... Mano, isso tá muito Eragon, hein? Quem já leu Eragon? Eu não, mas eu... Sei o que que é. Mano... Não tenho muito o que dizer. Tipo... Eu não tô na hype. Eu não tô ansioso. Acho que vai ser um filme divertidinho. E quando vier, eu vou ler. E é isso. E vamos comentar aqui e tudo mais. Vai ter vídeo e tudo mais. Mas assim, não posso dizer. Caramba, eu não vejo a hora desse filme chegar. Meu Deus, olha que filme incrível e tudo mais. Pra mim, é realmente um filme muito... Ok. Mas essa é a minha experiência. Assim que eu lido com o Shazam. Não sou fã. Enfim. Quero saber como você tá prestinho. Você vai comentar aí pra mim, por favor. Deixar o seu like. Se inscrever no canal, caso eu não seja inscrito. Tamo tentando fazer vídeo aqui todo dia. Conto com a sua ajuda, ok? Valeu. Até o próximo vídeo. Amanhã, às nove da noite. See ya.